Olá, gente bonita, gente amada, abençoada de Deus, tudo bom? Que bom ter você conosco aqui no nosso quarto vídeo dessa terceira semana que estamos falando sobre a liderança. E como você sabe, estamos nessa semana falando sobre a psicologia positiva, sobre princípios de liderança na psicologia positiva, que está sendo muito bom, concorda comigo? Deixe aqui um comentário se está gostando ou não. Pode ser? Espero que sim. Muito bem, na nossa apresentação de hoje, queremos apresentar mais três princípios que podemos agregar na nossa vida, no nosso dia a dia como verdadeiros líderes. O primeiro princípio é fale de coisas boas e que interessem aos outros. Muitas vezes a gente acaba levando nas reuniões, nas conversas, no bate-papo, no dia a dia, nas questões até mesmo informais, assuntos muito negativos que não agregam em nada. Uma coisa, gente, é ser realista. Outra coisa é ser pessimista. Se eu não tenho necessidade, motivo, razão para falar de alguma coisa ruim, por que que eu vou falar? Entende? Por que que eu vou perder tempo com isso? Não vai gerar resultados positivos? Não vai agregar valor algum? Não vai ajudar em nada na nossa atividade? Então, para que ficar falando de coisas ruins? Para que ficar falando de coisas que não interessam realmente as pessoas e que não fazem sentido a elas ficarem ouvindo daquilo? Para que que interessa ficar falando, gente, aqui no nosso vídeo de liderança, sobre como que funciona uma configuração de celular? Entende? Não é o nosso perfil. Não nos interessa isso. Isso é para outro público, para outros canais que se tem por aí. Por que que eu vou ficar aqui falando sobre como se faz um refrigerante em casa? Não é o nosso princípio aqui, o nosso desejo do nosso canal de apresentar informações para vocês. Isso é para outro público. É nesse sentido que eu quero afirmar que é importante que a gente fale de coisas boas, coisas que agregue realmente valor aos outros e que esses elementos que eu vou apresentar tenham realmente, seja do interesse das pessoas, que elas realmente gostem ou gostariam realmente de ouvir. Está certo? Então, ficou aqui o nosso primeiro princípio. Está bom? Segundo princípio do vídeo de hoje. Aprenda a gerenciar as suas atividades. Algumas pessoas vão usar o termo gerenciamento de tempo. Ninguém gerencia o tempo, porque o tempo está aí. Você não tem o tempo na sua mão. O que você tem é a possibilidade de controlar o que vai fazer ou não durante o seu dia, durante a sua noite. Nós podemos controlar, sim, de fato, as nossas atividades. Uma coisa que eu gosto muito nas equipes, quando eu tenho que fazer reuniões, por exemplo, é ao convocar uma reunião, ao avisar as pessoas da reunião, é importante que elas saibam data, hora e local da reunião, concorda? Porém, também é importante que elas saibam quais são os assuntos que vamos falar na reunião e qual é a previsão de término da reunião. Vamos fazer uma reunião com duração de meia hora, uma hora, 40 minutos? Porque aquela conversinha, gente, de que às vezes nas comunidades passamos muito, né? Reunião do Conselho Pastoral. Vamos ter reunião do Conselho Pastoral que se começa 20, 30 minutos com atraso, que depois que a reunião já começou, que já está caminhando já para o encerramento, que chega um outro coordenador e a gente fica passando todas as informações de novo para aquele coordenador que chegou atrasado e que não tem hora para acabar. É bom? Você fica contente com isso? Eu acredito que não. Então, temos que aprender a controlar as nossas atividades. Quando, como, como será feito, como será executado, o que eu vou fazer. Eu posso controlar, gerenciar o meu tempo, as minhas atividades de tempo, inclusive para ficar em casa, sem trabalhar, sem fazer alguma coisa, de folga com a família. Tempo para a família. Tempo para curtir a esposa. Tempo para curtir os filhos. Tempo para curtir a família. Tempo para sair com a família e visitar um parente, um amigo, um conhecido, fazer um passeio só de vocês. Entende? Eu acredito que em quase todas as cidades do Brasil sempre temos atividades gratuitas que podemos fazer. Então, por que não fazer? Vamos sair, vamos fazer um passeio, vamos dar uma volta. Entende? Nessa época de coronavírus que estamos passando, não pode mais assim que tudo isso acabar? Por que não? Então, vamos gerenciar as nossas atividades de forma positiva. Lembrando que já falamos nos vídeos anteriores sobre o nosso comportamento, sobre os erogios, e vamos aprender a falar de coisas boas constantemente. Coisas ruins só se as fizerem sentido, se forem necessárias. Tá ok? Não somos pessoas tapadas, somos pessoas coerentes. Porém, que na nossa boca saia aquele que possa edificar o outro. E não só acusações, juízos e condenações. E por fim, nosso terceiro princípio sobre a psicologia positiva na liderança de hoje é lembre-se de forma positiva do seu futuro. É isso mesmo. Lembre-se, traga a sua memória, imagens, resultados positivos daquilo que ainda não aconteceu, mas que você espera e que deseja acontecer. Quem sabe, como falei, estamos aí numa época de coronavírus, né? Coronavírus. Então, como que vai ser daqui a uns 40 dias, você poder encontrar família e amigos? Como que vai ser dar aquele abraço naquela pessoa que você não via há tanto tempo? Entende? Como que vai ser daqui a seis meses, quando você poder fazer uma viagem com a família que já estava programada, como que vai ser, enfim, a festa na comunidade, tantos amigos, tantos abraços? Lembre-se de coisas positivas que estão no seu futuro. Por isso que é importante que você tenha um caderno, um quadro, a roda do futuro, o caderno dos sonhos, o caderno das conquistas que você deseja realmente alcançar. E atenção, temos pesquisas, isso é tão bom, que comprovam que realmente as pessoas que escrevem, que escrevem, que fazem quadro de visualização de sonhos, de desejos, de conquistas, realmente conseguem atingir aquilo que elas planejaram, aquilo que elas sonharam. Então, seja um sonhador, sonhe coisas belas, coisas ricas, e lembre-se sempre desse futuro que já está quase acontecendo. E aí, pessoal, dessas três dicas de hoje, qual você mais deseja colocar em prática hoje? Ficar falando de coisas boas, de coisas que interessam aos outros, sobre o gerenciar atividades, ou sobre a lembrança positiva das conquistas que ainda vão acontecer? Põe aqui embaixo para mim, pode ser? E nos ajude, divulgando, compartilhando esse vídeo com os seus amigos. Um forte abraço, Deus abençoe. Seu amigo e irmão Paulo César, coach, coach católico. Um abraço, Deus abençoe. É um abraço, Deus abençoe. Vo rewards. É um abraço, Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe. Educação e irmão Paulo César, cê.